O Ministério Público mudou o programa do Sistema de Justiça Iundipi apresenta o Sr. Dr. José da Costa Jiménez, Procurador-Geral da República. O Ministério Público é o principal do Sistema de Justiça Iundipi e o MAK promove a defesa da legalidade democrática. E segundo o MAK atua, nomeia, coloca, transfere e nós promove a magistrada do Ministério Público de Sira. Além de dar, nós queremos ação disciplinar do Estatuto do Ministério Público, Procuradoria Israelite, nós queremos ação final. A Procuradoria Israel, no meu papel é importante, nós coordenam e fiscalizam atividade do Ministério Público, Eucuninia, Hanessan, Rassai, Circular, Ordem de Serviço. A Procuradoria Israelite da República pronuncia legalidade quando há contratos no Estado de Hálo, conforme a Lei Háruca, ou bem-lhe o governo russo para fiscalizar contratos no Estado de Hálo. E construiu, talvez, o papel importante de fiscalizar atividade processual no órgão policial criminal Sira Hálo. Por exemplo, Itaí é o Serviço de Investigação Criminal, Polícia de Investigação Criminal, Sira na atividade processual na Procuradoria Israel, mas fiscaliza. Sira é a responsabilidade administrativa para ser no comando, mas funcionalmente, Sira depende da Procuradoria. E Itaí é a Polícia Criminal, Sira, Comissão de Anticorrupção. A atividade é a Comissão de Anticorrupção, Procuradoria Israel, mas fiscaliza. Itaí é o papel, explica, Itaí, quando há função do Ministério Público no Procurador Sira, liga-se o Sistema de Justiça Toma. A função do Ministério Público, Nia, ainda representa, não defende o Estado de Interessos. E dizia-lhe como a segura defesa vai incapaz, menor, não mostra, é uma urgente, Sira. A ação principal e importante em Lima, exerce ação penal. Nem a gente conhece. Hálo a acusação, exerce ação penal, hálo a investigação do processo criminal, Sira. A questão do Irmã é que quando a gente promove a execução da decisão do Tribunal, Nia, a decisão do Tribunal, não é só o valor que a gente consegue executar. A gente consegue executar, lá é o valor. Também, o Ministério Público normalmente promove para executar a pena. Além de, não promove ou realiza ação de prevenção criminal. Tu iria errar o que. Agora, já dá o que está a fazer o esforço, a torna o serviço, a moda de cor, e o INDP para começar a reação de prevenção. A gente tem um ano, quando você está em carreira, se você estiver procurador-geral. No ano de julho, nós tivemos a nomeação da Nessã Juiz e a primeira colocação da Procuradoria do Tribunal Distrito de Suai. Nós tivemos a carreira de René Barra de 2000 e 2005. Portanto, em 2003 ou 2005, nós tivemos a responsabilidade do Tribunal Distrito de Suai. Em 2004, nós tivemos a apoiar, a indicação, nós tivemos a responsabilidade da Unidade de Crimes Graves no Tribunal de Recursos e na altura da Naba. Depois de René, em 2004 ou 2006, nós tivemos a formação, o curso de formação, o Centro de Formação Judiciária. E na Naba, a Opassa, a Bahia, nós tivemos a magistrado do Ministério Público em nós. Em 2007, nós tivemos a nomeação de procurador permanente e nós tivemos a colocação primeiro de procuradoria do Distrito de Baucal. É, nós tivemos! Nós tivemos a transferir para o Instituto do Robinson, que nós tivemos a procuradora do Distrito de Parma de 10. Nós uma geração dashot, 25 de beta E 75 de Abril 2013, nós tivemos a procurador스트 de y pedirmos a Marvin juiz muitas vezes e a oficinas do Instituto do Sindicato do Cristói 1 portanto. Nós temos um esforço para ajudar a ser a justiça, a comunidade de ser a justiça, e nós gostamos de nós. Aproveito a oportunidade para nós. Aproveito a oportunidade para nós. Nós vamos ter uma entrevista para nós. Nós vamos ter um conselho para nós. Nós vamos ter interesse na profissão de nós. O balo, talvez, agora, o jovem foi ensacido, agora, para o caso de ser um estudo. É importante ele estudar uma casa. E depois ele sair da maqueta cara. A posição ainda mais depende. Mas bem, ele é uma estudaria que a capacidade é uma precisa. E ele sair nesse juiz, ele sair nesse procurador, ele sair nesse advogado. Que dia. Segundo, talvez, o balo, que agora, o serviço, por exemplo. O importante é o serviço de uma casa. Contribuir. Responsabilidade que nós vamos conseguir assumir o dia. E nós vamos ter uma responsabilidade de nós. E, no fim, nós vamos ter uma responsabilidade de nós. E nós vamos ter uma responsabilidade de nós. E nós vamos ter uma superior forma de que nós vamos assumir o dia. Mas nós vamos ter uma responsabilidade de nós. Nós vamos ter uma responsabilidade de nós. E o trabalho depende de nós. E depende de nós. Dependendo de nós ter uma responsabilidade de nós. E o trabalho é depois, talvez. Então talvez a gente vai ter como para a casa xíria. O Ministério Público é o Procurador de Hira, mas não é só que o Hira participa. O Ministério Público é o Distrito Judicial e o Hira, o Procurador de Hira e o Procurador de Hira. O Ministério Público é o Distrito Judicial e o Hira, o Procurador de Hira e o Procurador de Hira. O Ministério Público é o Procurador de Hira e 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 o Procurador de Hira. Além de cair crimes comuns, cair crimes de corrupção. Agora, o que estamos preparando, a magistrada Ida, para ir a área contencioso do Estado. Portanto, hoje, a maneira de cair responsabilidade importante do Ministério Público, nós vemos a senhora magistrada Sira Moss, procurador, atento, indica que irá ir a área importante para o Estado. E também nação Timor-Leste, se não, aquela, se foi, mas ainda há avanços, incluindo o setor de justiça. A mudança foi saída, mas nós vamos observar durante o ano. Nós temos o Ministério Público. Nós temos que dizer que o Ministério Público é desorganizado. Nós vamos imaginar que em 2006, 2007, 2008, e no início de 2009, a Procuradoria Distrital RAT funcionou desde a Cobi House Ida, desde o Ministério da Justiça, Nenê Oin. A partir de 2009, a Procuradoria Geral começou a organizar. Nós temos que dizer que a Procuradoria Geral, o Ministério Público, pelo menos, exigir o distrito judicial RAT. Ele, a competência dele, ele, hermera, ele, não, 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 não. Ele é edifício próprio, e nós, é baucau, é edifício próprio, suai, é edifício próprio, não, é o custo, é edifício próprio. E o Ministério Público, o Ministério Público, para que ele atua, e resolve a situação, além de resolve a necessidade, para que ele comece a desigurar. Justiça para a gente. A gente tem que fazer o Tribunal Mobile. Fasilita magistrado, a gente tem que fazer o trabalho. 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 Em termos de recursos humanos, a magistrado do Ministério Público, a gente tem que fazer o trabalho. Procuradoria Geral, no momento, a gente tem que fazer o trabalho importante. A gente tem que fazer o trabalho de U.N.D.P. Desde 2004, a gente tem que fazer o trabalho. Por causa de um trabalho de U.N.D.P., em todos os seres humanos, a gente tem que fazer o trabalho de investimento ao trabalho. A gente tem que fazer o trabalho de Wario, o grupo em U.N.D.P., o curso de U.N.D.P., que é o trabalho de U.N.D.P. Então, o início foi em um distrito judicial que existe, mas hoje em dia tem 20 pessoas. Então, se o Barac Prato responde, a situação de justiça se tornaram. Em 2007, 2008, em termos de atuação do processo, está se tornando. E em 9 mil processos livres, o magistrado não se tornou. Então, a contagem para o processo se tornando. Informação anual vai ao Parlamento Nacional, por exemplo, e tem que ter contagem anual. O Ministério Público, há todos os avanços importantes de lida. A partir de 2010, a Procuradoria Geral inicia o sistema, estabelecimento do sistema informático. Agora, há todos os avanços. Há todos os avanços do Ministério Público, há tribunais, a Defensoria e a Polícia. E também, o senhor explicou o senhor, quando o serviço deve ter feito durante o tempo, que é o Procurador Geral, mas quando o prioridade deve ter definido? Em termos de atuação do Ministério Público, o que é o Procurador Geral, de Sanebaucau, Deli, O caso não é entrada, mas o processo não é lalau. Também a comunidade é muito preocupada com o caso pendente. Então, a gente foi nessa área prioridade. Já 31 de dezembro de 2012, está já 5.006 pendentes. Então, 31 de dezembro de 2013, um ano que eu estou a ir mais, está já 4.027. Pelo menos mais de 900 casos pendentes, mas está reduzido. Além disso, nós temos 3.000 casos que estão em 2013. Mas o caso de corrupção não é? No 31 de dezembro de 2012, está já 87 casos de corrupção em Mactama. Dentro de um ano, casos de corrupção estão mais 66 casos em Mactama. Pelo menos 153 casos de corrupção em Itató. A Procuradoria não é em todo lugar, não é em serviço para casos de corrupção. Tem que ralhar o serviço e atinam e danilaram para resolver 153 casos pendentes. Redução, atudo positivo. Durante a idade, Itaconseca termina 88 casos pendentes e a corrupção, a crime e a corrupção em Mactama. Itaconseca termina 41 casos de corrupção e arquiva 47 casos. A gente informa de que a melhor produção de casos de corrupção não é em Itatã, durante a prioridade de casos de corrupção, desde 2010, 2009 e 2010, mas que resultado Itatã é em 2013, 88. A segunda questão, quando há casos de corrupção na droga, crime de C. E danil. crime de BBLE afeta o orçamento do Estado, afeta da comunidade no dia a dia, portanto, a Procuradoria Geral, está hoje da nele, como se sabe. Crime de Rua na natureza C. E danil. C. E danil. crime de C. E danil. crime de liberal einse-fronterão. Também, a minha cara quer força, a minha instituição, a minha magistrada do C. E danil. O terceiro é a prioridade de uma condição de Estado. É uma privada e singular, coletiva, nessa sociedade, que rala ação rumo contra o Estado. Sem uma marca presença para defender o Ministério Público, como é que defende o Estado de interesse? Estou em Constituição da República, estou em Estatuto do Ministério Público, o Ministério Público defende o Estado de interesse. Desde o início, estabelece o Ministério Público, o Ministério Público, estabelece, e tem falta de recursos humanos. O Ministério Público, está preparado para o Ministério Público. Está prioridade, para depois começar a ajustar e preparar o Ministério Público para o Serviço, não tomar responsabilidade, para o Ministério Público. Para pronto, vai ter ação rumo contra o Estado, preparado para ação. E a última, a prioridade de uma procura de Israel, é uma cooperação internacional. Para ação, é um crime, corrupção, droga, manilandri, abrangamento dos capitais, não sei o que. Esse crime é importante, porque é um combate, é um combate, um combate, é um combate, mas não é uma cooperação internacional. A cooperação internacional, é uma cooperação internacional, porque a Procurador-geral é a prioridade primeiro, mas como membro do país, o PLPC. E nós estamos no Estado, nós estamos no Brasil. por exemplo, por exemplo, mas depois, se acontece, O que é o que é o que é o que é o crime? Então, quem chega a denúncia no INB, será que está só uma polícia no INB Biciclio, ou será que está diretamente do Ministério Público e da Batida? Por exemplo, o procurador delega competência para a polícia, a polícia está na testemunha, o livro está na Itabot, mas oferece provas, por exemplo, como o Itabot, como o Itabot, como o Itabot, como o Itabá, como o Itabá, como o Itabaco, o Itabá consegue consultar o hospital, o relatório médico, por exemplo. Depois da derrota, finaliza, entrega para o Ministério Público, o Ministério Público acusa. O Ministério Público delega competência. O Ministério Público deve fazer a investigação, o Itabot recolhe para o professor Itabá e oferece, acusa e lua para o tribunal. O importante é que a vítima será que a violência doméstica, porque o Ministério Público deve ser preocupada com a instituição nacional e internacional, o Itabot, como o Itabá, como o Itabá, como o Itabá, como o Itabá. O Ministério Público, o Itabá, relaciona o problema com o Itabá e como o Itabá. O crime é fácil de investigação, e a complexidade de Boatidade. Só precisa que a vítima se não compareça. Só precisa que a vítima se não me atua queixa, for provas. O Ministério Público preocupa com o professor Itabá, mas através de mídia, informa, de queixa, ele começa a registrar o caso do Barak. Todas as comunidades começam a ver que, o crime de Barak, violência doméstica, ele começa a registrar o caso do Barak, por exemplo. Especialmente ele, e tem a procuradora, a doutora Ipónia Guterres, queira a responsabilidade da área menor, e ao mesmo tempo a família, que vai ficar com a violência doméstica. Mas como é que a vítima se torna, queira a vítima, queira a violência doméstica, queira a vítima, queira a violência doméstica, queira a vítima, queira a vítima, queira a vítima. Se você tem acusação de crime, ou se você tem acusação de crime, ou se você tem acusação de crime? É que a vítima não se envolvem do crime. Você tem que responsabilizar a ação, e também é isso é isso, o emblema de que a vítima é que a vítima é que é a vítima, se procurador litoral cometer crimes, não é a janela. Se juiz cometer crimes, não é a janela. Nenhum status econômico, e enquanto não é para a vítima, e se envolver o crime que você tem que atingir. E a parte de você, se você não quiser mudar o crime, você pode ajudar o que você tem. Se você não quiser ajudar, você pode ser defensor público. O que você tem que fazer é que você tem a capacidade econômica, você pode contratar um advogado privado para ajudar você. Mas quando o Ministério Público é vítima, você pode ajudar o Ministério Público, para que você tenha um advogado do Estado, defende a qualquer tempo. Sua Excelência, obrigado muito por ter tempo e não há algum lugar. Eu sou o Alucatrê Mata, Dada Lia e Dané, e você tem a mensagem rumo para a população do Timor-Leste. Eu sou o Timor-Ruão, eu sou o Kik Tok Bot, a sociedade de Roto. A sociedade de Roto evita o crime de cometer o crime. Agora é o processo de desenvolvimento lá, por isso, o Itá de Aqliu evita cometer crime, atos criminais, qualquer crime, o Itá evita. O país da neto avança para a ONG, bem-heira, e o Itá de Aqliu contribui, e o Itá de Aqliu, bem-heira, situação calma, situação criminal, e o Itá de Aqliu, e o Itá de Aqliu, investimento na social luputana, atividade social luputana, e o Itá de Aqliu, é o Kik Tok Bot, é o Kik Tok Bot, para a sociedade de Roto. A fiar a ministério público, é o que garantir a justiça da Roto em Roto. Mas o Kik Tok Bot, é 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 o Kik Tok Bot, Obrigado.